O que eu ia falar é o seguinte. Você tá vendo essa imagem aí na tela, né? Aproveitar que a galera já entrou. Hoje a tendência é baile lotado, né? Flamengo se fudeu. Palmeiras é líder. São Paulo ganhou. Né? A tendência é o baile lotado. Vocês estão vendo a imagem. Fora a cena imbecil P12, o tal. Eu postei no meu Twitter um trecho da live da TNT Sports, né? Onde eu, Pedro Certezas e Luiz Felipe Freitas analisamos os atos do P12 lá antigamente. Quando ele já havia pichado os muros da Gávea. Lá Gávea não, do Ninho do Urubu, zaga merda, CN burro, P12, eu mesmo. Ele tinha pichado essa parada. Dá uma ligada no corte que me enviaram sobre o P12. Olha só. O cara criou uma lenda. O cara criou uma lenda em volta do nome dele, pô. Porra, se ele bota ali P12, o tal. O tal do P12. Tá ligado? O brabo. O brabo. Porra, a galera fala, cara. P12, o tal. O P12, o tal. Se ele bota ali P12, o tal. O tal do P12. Se ele bota ali P12, o tal. Cara, sério. O bagulho. Isso me assustou. O primeiro pensamento que eu tive é, cara, nem fudendo. Qual que é a questão? Vamos ser sincero. Quais são as chances, amigo? Quais são? Quais são? Quais são? Quais são as chances, cara? Me diz, de verdade. Porra, sério. 50%. Ou ele vê a live ou ele não vê a live. Cara. É inacreditável, mano. Sério. É inacreditável. Irmão. O que me leva a presumir o seguinte. O P12, muito provavelmente, está entre nós. Agora, no chat. Ele está no chat. Agora. Ele está agora no chat. Convivam com essa realidade, amigão. Convivam com essa realidade, amigão. Convivam com essa realidade, amigão.